No final de 2018 eu fiz um vídeo com os piores classificados da minha TBR físico, ou seja, de livros que eu tenho nas minhas estantes, porque fui a imensos livros que eu tenho da minha TBR no Goodreads e, portanto, fui escolher aqueles que eu tinha físico e que tinham piores pontuações. E desses que eu vos apresentei o ano passado, eu entretanto tentei lê-los este ano. O que é engraçado é que dos 9 que eu tinha escolhido dos piores, eu efetivamente li-os ou tentei lê-los. Enquanto que eu também tinha uma lista com os livros com maior pontuação, que também era um 9, eu li dois. Portanto, eu não irei fazer um vídeo sobre isso, porque quando finalmente terminar de ler esses 9, irei falar sobre eles. Portanto, hoje vamos falar sobre os livros com menor pontuação. E eu vou começar por dois livros que eu fiz da ENF, sendo que um deles era mesmo o pior classificado. E é nada mais nada menos que O Filho de Rosemary do Ida Levan. É assim, se eu podia ter lido o livro até o final, podia, mas isto pareceu-me que eu tinha voltado à hastaque a zero. O Rosemary's Baby, que é o primeiro livro do Ida Levan, é um livro espetacular, que se lê muito bem, que eu adorei ler e que quase todas as pessoas gostam de horror e o leem gostam. Podem gostar mais ou podem gostar menos. Também tem uma adaptação cinematográfica muito boa. Este parece quase que ignora completamente o primeiro livro e vai repetir uma história semelhante, mas mais estranha ainda. E eu fiz de ENF, portanto, não li o final, mas fui saber o final porque eu estava a pensar, vale mesmo a pena ler isto? E fiquei, meh. Achei que não ia valer a pena estar a ler isto, então decidi fazer de ENF por agora. Este livro tinha a média de pontuação, é 2.51. Eu não vou dar nenhuma pontuação porque simplesmente eu desisti da leitura. Depois outros que eu desisti da leitura foi aqui o The Butcher's Hook, que destes todos que estão aqui até era aquele que tinha melhor classificação. A classificação média deste livro é 3.45, pelo menos na altura em que eu o vi. Entretanto, pode-se ter mudado. Este livro é da Janet Halley's. É um romance histórico, um livro de ficção histórica e eu não gostei da narradora. Isto é contado pela personagem principal, passa-se numa Londres georgiana, portanto, à volta do ano de 1763. E nós temos uma personagem feminina um pouquinho conformada, adolescente, e eu não gostei. Não gostei da voz dela, não gostei das pessoas à volta dela, não gostei do tom do livro. Eu não sei se ainda tenho marcado em que página é que é. Não, entretanto, tirei todos os marcadores de livros que tinha aqui. Eu desisti do livro e... Eu ainda pensei se irei dar-me uma segunda oportunidade ao livro, mas não irá de ser tão cedo, porque eu sinceramente... Eu adoro esta capa. É uma capa muito bonita. Será que isso é o suficiente para me fazer dar-me uma segunda oportunidade ao livro? Não sei. Só o tempo dirá e eu, entretanto, se ainda tiver o canal, quanto-me é possível dar-lhe este livro? Vocês irão saber. Este livro foi um que eu também desisti, mas eu vou regressar a ele. É o Febre Italiana, da Valerie Martin. Este livro tem uma pontuação de 2.8, mas é uma altura em que eu comecei a ler, não me apeteceu ler. Foi um livro que aparecia na minha TBR Jar, fiquei na página 33, e apesar de eu achar que vou gostar do ambiente da história, as 33 páginas que li por duas vezes, em duas partes aliás, não foram... não me cativaram o suficiente para me apetecer continuar a ler o livro na altura. Em outros livros que me estavam a cativar, mais e, por isso mesmo, não voltei a pegar nele. Portanto, iremos ver como é que isto se vai desenvolver. Mas, de seguida, um livro que eu li logo no início do ano e que eu tinha muitas expectativas por este livro, que é The Witches of Eastwick, do John Updike. Este livro tem uma pontuação de 3.28 e eu não lhe dei mais de 3 estrelas, sendo que teve uma altura que fiquei na dúvida se deveria dar 2 estrelas e meia. Porquê? Eu acho que fiz uma opinião sobre este livro. Se não fiz uma opinião sobre o livro, acabei por falar bastante sobre ele no início do ano. Eu não gostei de alguns dos comentários e de algumas posições das personagens escritas pelo John Updike. E fiquei na dúvida se era a opinião do autor, se era os tempos em que o livro foi escrito, se era os anos 70, se era a caracterização das personagens, mas houve aqui algumas coisas que eu não gostei. Simplesmente, não gostei da posição das personagens. Sendo um livro que tem 3 personagens femininas que deveriam ser fortes, acabaram por ter alguns comportamentos assim um bocado parvos. Se eu estava à espera de alguns desses comportamentos, se calhar até estava, mas enfim. Não gostei tanto como queria, foi-me um bocadinho desilusão e daí ter ficado por aí. Depois, de seguida, e eu estou a mostrá-los mais ou menos por classificação, que eu dei. A Sleep Under the Microscope, do H.G. Wells. São dois contos, salvo erro, mais ou menos de ficção científica. Este livro tem uma pontuação de 3.34 e eu lhe acabei por dar 4 estrelas. Acho que é uma boa maneira de entrar na escrita do H.G. Wells. Pelo menos foi a maneira que eu arranjei para entrar na escrita do H.G. Wells. E sem ser aquelas coisas mais longas e complexas, ou talvez não, depende daquilo que vocês queiram, mas acho que era uma boa, aliás, eu acho que sempre com os contos é uma boa maneira de descobrir novos autores e de experimentar novos autores. Portanto, foi essa maneira que eu até gostei bastante para o livro. Depois, o livro seguinte é o The Giant O'Brien, da Hilary Mantel. Ele tinha a pontuação de 3.42. Eu dei-lhe 4 estrelas, gostei muito de ler este livro, gostei de conhecer a escrita da Hilary Mantel. Vou ler muito mais coisas da autora. Este livro fala sobre um gigante irlandês e a maneira como ele tenta usar essa vantagem em Londres, usar o facto de ele ser gigante para trazer alguma vantagem monetária para ele e para algumas pessoas que estão à volta dele, mas depois as coisas acabam por mudar e cada vez há menos vantagens para ele. Ele acaba por ser um bocadinho figura de freak show e uma parte das pessoas tenta se aproveitar para vê-lo. E pronto, é isso. E depois há uma personagem que é talvez a outra personagem principal desta história que é um médico escocês ou um... como é que eles lhe chamam? Já não me recordo. Um cirurgião escocês que quer os ossos do gigante e o gigante quer proteger o seu corpo após a sua morte. Portanto, há aqui esta dicotomia e eu gostei muito, como já disse, e vou ler mais coisas da autora. Um clássico. A letra encarnada do Nathaniel Hawthorne, do qual eu tinha muito receio de não gostar. Este livro tem uma pontuação de 3.38, eu dei-lhe uma pontuação de 4 estrelas e meia, não sei se no Goodreads até na literidade 5 estrelas. Eu gostei imenso da personagem principal, da história dela, da maneira como o Nathaniel Hawthorne dá a volta porque eu estava à espera de uma história muito moralista e se temos personagens moralistas também temos aqui uma heroína digna de ser chamada heroína. Uma mulher que, apesar de tudo aquilo que lhe acontece, continua a ter a sua dignidade e continua a manter a cabeça erguida. E eu gostei muito da história toda. E a escrita surpreendeu-me. Esta tradução é uma tradução feita por Fernando Pessoa, que eu também tinha algum receio que fosse um bocado aborrecida e não foi. Gostei, recomendo a quem goste de ler clássicos. O próximo também é um clássico que, onde é que ele está? 3.38 é a pontuação média deste livro. Eu dou-lhe 5 estrelas, eu adorei ler este livro. Ethan Fromm, da Edith Wharton. Eu já gostava da escrita, acho que já gostava da escrita da Edith Wharton. Sim, eu já tinha lido um conto ou dois. Este livro tem um ambiente pesado. Aquilo que vocês veem na capa é um bocado o ambiente desta história. Fala sobre os personagens que estão isoladas por variadas razões. Não só por escolhas próprias, mas também pelo meio e por várias outras condicionantes, mas personagens muito reptes que levam o dever para lá do razoável. Deixo ao vosso critério essa parte, mas eu gostei muito de conhecer o Ethan Fromm e de conhecer as suas... a sua vida, as suas coelhas. Eu sei que é um livro que é um pouco diferente de outras coisas escritas pela Edith Wharton, mas fiquei muito contente por ter começado por este na sua escrita mais longa e já estou mais decidido que eu vou ler mais coisas de Edith Wharton. Eu não sei porque é que ainda não fiz, não fiz, não é? É o problema de uma pessoa querer ler tudo, pois não dá para ler tudo. E por último, um livro que tem a pontuação de 3. Porque é normal, porque é um livro de contos, portanto é normal que a maior parte das pessoas não sejam assim... Eu gosto imenso. Eu adorei este livro, também foi um livro de 5 estrelas. A antologia The Anthology of Ghost Stories, editado pelo Richard Dalby, eu adorei. Obviamente que há sempre histórias que uma pessoa gosta menos do que outras, mas no geral acho que está uma excelente seleção de contos de fantasmas que vai desde o século... Penso que será século XIX, início do século XX, que não irá nem muito para trás nem muito para frente. Tem histórias fantásticas, tem histórias de alguns autores conhecidos, outros menos conhecidos, pelo menos para nós, nos dias de hoje. Mas eu achei que era um livro espetacular. Eu adoro antologias de contos. Ainda mais, antologias de contos de fantasmas, porque nem todos os contos de fantasmas são como agora os filmes de terror hoje em dia. Eu até percebo mais estes contos de fantasmas do que o horror pelo horror. Gosto destas histórias que às vezes nos deixam na dúvida se é mesmo fantasmas, se são as pessoas que estão a ficar doidas, se é alguém que está a tramar alguma coisa. Há histórias para todos os gostos. E, felizmente, este livro com 40 histórias de fantasmas encheu as minhas medidas, portanto... Eu acho que correu bem. De nove livros que tinham a menor pontuação na minha TBR, três deles ficaram fora do jogo. Um deles teve três estrelas e o resto teve tudo quatro estrelas para cima. Portanto, eu acho que... Só prova que aquilo que nós às vezes gostamos não é aquilo que a maioria pode gostar. Ou a maioria que leu aqueles livros que nós queremos ler, porque a maioria e a maioria que lê os livros que... É uma outra conversa. É uma outra conversa. Eu gostei bastante de fazer esta experiência. Ainda bem que fiz com este tempo todo. Foi quase um ano de diferença. Porque estar a ler só por ler não é comigo. Isso também é outra conversa. Talvez para um outro vídeo. Fica com pena que os livros de maior pontuação não tenho pegado tanto neles. Mas alguns são livros de contos. Por acaso, entretanto, ainda posso ler dois deles. Mas eu não vou ler a maioria dos livros até ao final do ano. Portanto, quando o fizer, quando finalmente terminar esta lista de livros ou a maioria destes livros, irei falar sobre eles. E vocês, prestam atenção a estas coisas de livros com maior pontuação a livros com menor pontuação. Não ligam nenhuma a pontuação. Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo. E aí E aí